A filha de Lucília decidiu fazer uma surpresa à mãe e contou-nos a história dela. Nós aqui no Boa Tarde decidimos realizar o sonho desta mulher a quem as dificuldades da vida impediam há muito tempo, há 20 anos diz ela, a impediam de tratar da imagem. Ela recebeu a notícia com enorme alegria e não escondeu a satisfação e também algum nervosismo quando chegou a altura de parecer outra. Hoje estou muito nervosa, como sempre, estou nervosa já a mim própria, mas hoje estou com aquele miudinho no rio, nem acredito. Sinceramente isto é uma coisa que me está a acontecer que eu nunca esperava que isso acontecesse, era o meu hoje para mim. Não sou capaz de enganar nada, tiro-a para o segundo chego a casa, não como nem dou-me com ela. Vai fazer a reabilitação superior e inferior, em cima vamos conservar os três dentes que tem, vamos colocar implantes, portanto os implantes e os dentes que tem vão suportar as coroas fixas e vai colocar uma arcada de dentes fixos em baixo. Quando eu tiver os dentes arranjados já posso me rir mais à vontade, olho em frente para as pessoas, frente a frente, que muitas vezes vi-me falar porque tenho vergonha e a nível de alimentação já posso comer tudo. que vou ficar uma pessoa muito feliz. Quem é que quer ver a nova Lucília? Eu quero. Será que ela está com disposição de vir até aqui, mostrar a nova imagem e a nova satisfação? Vamos chamar a Lucília, uma salva de palmas para a Lucília. Lucília, então, não exagero se disser que parece outra área. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tem palavras ou ficamos já aqui com a festa por aqui? Não, tem palavras, claro. Então faça favor, depois daquela última imagem que nós vimos, muita alteração, muita mudança. Muita mudança, exatamente. Sinceramente, a minha vida é outra, sorri bastante, gosto agora de conviver com as pessoas, frente a frente, desviava-me, desviava-me a cara. A pessoa, as famílias, não, mas as pessoas que não tinham aquela confiança, claro, falava assim por lados, não tinha aquela, a vontade de falar assim, frente a frente. Agora, a minha vida mudou totalmente, isto, milagre, eram milhões, para mim, fio, eram milhões que me apareceu, sinceramente, fui fantástico. Eu nunca esperava chegar a esta idade que tenho, acontecer uma coisa dessas, sinceramente. Porque isso era um problema que andava aí a arrastar-se há um tempo. Já há mais de 20 anos, está lá, há muito tempo. Claro, eu dentista, colava um, saia outro, colava outro, andava sempre no rumento, não é? Mas, o meu sonho, quando via uma fotografia, que dentes, eu era a psicada por dentes. Era, dava muita atenção a isso? Via uma revista, pessoas famosas, que dentes. Até mesmo, às vezes, havia cães, tinha uns dentes certinhos, eu disse, que dentes que o contém. Estava sempre ali, até reparava os animais, eu gosto muito dos animais, eu disse, que dentes, até o contém, dentes melhor como eu. Essa era uma coisa que eu mexia muito e tinha muita revolta, muita tristeza. É, muita. Eu, sinceramente, sou outra, mudei totalmente em tudo. Mudou, mas quando diz isso, diz mudou totalmente, isso é uma coisa que nota mesmo no seu dia-a-dia. Acorda mais bem disposta, fica, é mesmo essa mudança? Muito, mas muito. Totalmente em tudo, em toda a minha vida, mudou tudo. A maneira de estar, a maneira de agilhar, comer, porque eu andava sempre com a placa, eu chegava à casa, tirava, eu dormia sem ela, eu comia sem ela. Então, eu até acho que quando lhe batiam à porta, lá ia a Cecília buscar a... Ai, meu Deus, estão a bater à porta? Vai lá, que estou sem dentes. Outras vezes, não ia, era obrigada a colocar para outros para ir à porta. Isso, até há uma diferença também que a família também sente, não é? Então, a sua filha veio consigo. Sim, sim, ela está cá, ela está em estado cá. Pois, Silvana, muito boa tarde. Então, esta mãe, é mesmo assim como ela está a dizer? Exatamente, já eu gosto de mais. Está bom, não me engano. Era aquela vergonha, mesmo aqui o sorriso, tapava. Porque, Silvana, esta questão que a mãe, este promenor que ela contou, que não é um promenor, que é estar em casa à vontade, porque as placas amagoavam, não eram confortáveis, tocar alguém à porta e ela estar, sem estar composta. Isto também, a Silvana, também a entristecia. Sim, de certa forma, sim, não é? Porque também não posso deixar imparcial nesta situação. E depois, lá tinha eu que abrir a porta, ver lá se estás preparada, não é? Para receber, então. E tudo isto começou com uma iniciativa da Silvana, porque foi a Silvana que nos contactou para fazer uma surpresa à mãe e depois, logo a seguir, me ameteu-lhe. Pergolho, uma mentira. Muitas mentiras saudáveis, pronto. Então, para ele, quer saber, as mentirinhas, as mentirinhas saudáveis. Então, tive que chamar, não é? Para vir passar aqueles dias comigo cá em Lisboa. Ela achou estranho, não está há bom tempo, mas vem, vem. E ia fazer, o meu pai é um pai... Que era para vir ver, naquela altura, as iluminações de Natal. Pois, tinha-se a arranjar qualquer desculpa. E agora tem assim, menos. Menos quantos anos, mais ou menos? Já fez as contas? Ai, dez ou mais. Eu não sei. Estou muito jovem. Ai, estou. Sinceramente. Estou jovem. Para aí, dez ou mais. Nunca pensei que chegasse a andar-se para trás. Com esta idade, andar-se para trás. Mas, sinceramente, isto bem me dá tudo. A gente, a boca mesmo. Aquilo era um terror. Foi tão engraçado. Aquilo era um terror que eu tinha. Porque tinha também dores, não é? Sim. Não era só o... Não era fora só. Não, não. Para casa, era o meu mal-estar, mesmo. Sofri bastante nos dentes. Aí sofri. E agora, os seus amigos, os seus vizinhos, como é que é? É, a nota dizia, ui, como tu estás? Ai, que dentes! Tipo, olha-me os dentes. Começo assim, a mostrar. Ai, que dentes! Olha que sorte que tiveste! Eles fizeram-te um milagre à boca e tal. Depois conheci-me, a família toda. Quando eu fui operada, depois, no dia seguinte, fui-me embora. Alguns já estavam a dormir. Eu tive que acordar a família para ver os dentes. Mal escova, bater à porta, até estou aqui nova. Ah, mãe, já tenho os dentes. Ah, mostre. Ai, que bonito. A minha irmã, aquilo para mim, até mesmo ali. Faz contigo que eu vou a mão de... Lá vão de sobra, é que eu vou a mão de sobra na boca. Ah, isso é verdade. Aquilo ficou toda a gente de boca aberta, sinceramente. Pois é, Lucila. E, olha, eu estou muito contente, porque acho que está ótima. E a sua filha também está com um sorriso de orelha a orelha. Portanto, calculo que ela também esteja contente. Ora, pois isto tudo foi... Há aqui também um convidado que eu não posso deixar de chamar, obviamente, porque está por trás desta parceria maravilhosa que proporciona esta alegria às pessoas. O professor João Caramês está aqui hoje connosco. Boa tarde. Então já viu o desassossego que se instalou aqui na família da Lucília, acordar gente fora de horas, um alvoroço, tudo por causa dos dentes. É uma alegria. É uma alegria, de facto, poder contribuir para isso. E a Lucília mostrou esta boa disposição que nós estamos aqui a ver? Sempre, sempre. A Lucília foi fantástica. Aliás, o caso dela não era fácil e foi sempre fantástico. Não, porque nós não temos provavelmente muito a ideia, não é? Nós percebemos que ela tinha alguma reserva a conversar, mesmo a falar para a reportagem. Notava-se ali um certo incómodo, mas aparentemente nós diríamos, não é um dos piores casos. Talvez já tivemos, já vimos outros mais complicados, mas depois o que parece não é o que é. Tecnicamente era um caso com alguma dificuldade, mas o que eu chamo a atenção no caso da Lucília é a importância dos nossos dentes no bem-estar. Porque não é uma questão apenas de estética, não é uma questão apenas de função, é também uma questão de bem-estar. E, de facto, a Lucília foi um caso que foi muito importante para mim, porque acho que mudou muito a vida da Lucília. E, portanto, é outra pessoa. E quando ela diz que são menos de 10 anos, até os olhos dela brilham de outra maneira. É verdade. Agora eu estou a olhar para ela, e a diferença que eu sinto relativamente ao que vimos nas reportagens que foram feitas com ela é o brilho no olhar, que é diferente, é extraordinário, porque, de facto, tem... e temos aqui uma imagem, uma fotografia que eu gostava também, que depois nos explicasse, uma fotografia da Lucília, que, de facto, há um... Aqui ela ainda está muito no antes e no depois, lá está, porque nós não tínhamos a ideia, não é? Porque ela tinha aquela placa que era uma placa que já estava... Porque as placas também vão... Vão se degradando, não é? Vão se degradando, não é? O caso da Lucília perdeu a maior parte dos seus dentes, tinha uma prótese já completamente desadaptada, e é uma situação de pouca qualidade de vida, e, sobretudo, de autoestima, não é? Eu penso que a Lucília tinha a sua autoestima muito por baixo, e daí a importância de uma boa saúde oral, e, de facto, foi muito gratificante tratar a Lucília, aliás, foi um desafio, tal como outros casos que têm aparecido neste programa, e tem sido muito gratificante poder contribuir para estes sorridos, e, sobretudo, este nascimento de uma alma nova. É uma coisa, olha, é de tanto valor que a Lucília diz que lhe saiu o Euromilhões. Só assim, de repente, pronto. O Euromilhões já nem interessa, quantos números acertou? Acertou em todos. Pronto, acertou em todos, foi em pleno. Agora, a Lucília tinha problemas também de gengiva, havia ali várias complicações, não é? A Lucília teve uma doença periodontal, falámos desse tema num programa anterior, a doença periodontal traduziu-se na perda da estrutura óssea que suporta os dentes, os dentes tinham mobilidade e acabou por perder a maior parte dos seus dentes. Os poucos dentes que tinha ainda remanescente, já tinham uma grande mobilidade e o que nós fizemos foi a substituição global por implantes. Portanto, no fundo... Então, agora tem dentes fixos, acabou-se as placas. Exatamente, acabou-se as placas, passou a ter dentes fixos e, portanto, pode mastigar à vontade, não tem que remover os seus dentes, as células placas, deixou de o fazer e, no fundo, funcionalmente, esteticamente, foi uma reabilitação... É que é, de facto, outra... 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 Obrigado.